Música Você se considera um roqueiro ou você não gosta muito dessa coisa de rótulos? Eu não gosto de rotular, eu acho meio estranho rotular as coisas, mas enfim, já que classificam as coisas e não há muito o que fazer em relação a isso, sim, eu sou um roqueiro. É isso que eu ia falar, da classificação, você estava falando de um ponto de conhecer músicas novas, conhecer coisas novas que estão surgindo por aí, né? A internet tem sido uma ferramenta interessante, principalmente... Absolutamente. Como é que você vê essa questão hoje em dia, assim, de absorver coisas novas, de conhecer coisas novas, o mercado dentro, com as rádios cada vez mais, com as gravadoras quebrando também, né? Ah, eu dou graças a Deus pela existência da internet e o MP3. Quer saber? Eu baixo música, faz tempo que eu não compro disco, eu também não deixo de comprar, eu não deixo de fazer uma coisa, sabe, anulo a outra, não tem essa, assim, eu continuo comprando vinil, cassete. É, cara, eu gosto, bicho, entendeu? Não interessa o formato que vem, pra mim. Isso, pra mim, não tem muita, né? Porque nego fala, ah, MP3, não sei o que, é legal, mas o som fica meio achatado, ou o vinil tem muito grave, ou isso ou aquilo, enfim, não interessa. Pra mim não interessa. Eu acho que o importante é ir, cara, sabe? Porque nenhum sobrepõe o outro, o CD não sobrepõe nenhum. Eu, particularmente, adoro a internet, cara, é um mundo pra, adoro fuçar bandas, adoro MySpace, adoro, cara.